O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, liberou hoje as primeiras 2 mil bolsas de estudo para alunos de graduação por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. O Congresso Brasil Competitivo deste ano teve como tema gestão e sustentabilidade. O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, destacou os investimentos realizados por meio da FINEP, financiadora de estudos e projetos, também falou de acordos que buscam atrair lideranças científicas para o Brasil. Lembrou ainda a política adotada pelo governo nos assuntos relacionados à tecnologia da informação, como a produção de tablets, computadores de mão sem teclado, que vão ser feitos em território nacional. O ministro também lembrou que o programa Ciências Sem Fronteiras vai disponibilizar 100 mil bolsas de estudos para estudantes e pesquisadores brasileiros. Só o CNPq, agora em 1º de setembro, já estamos liberando as 2 mil primeiras bolsas de graduação. Já cerca de 200 bolsas nós estamos atingindo de pós-doutorado e doutorado. E estamos fechando também alguns acordos interessantes, inclusive com prêmios nobres, para virem fazer pesquisa numa das modalidades que é atrair talentos jovens e atrair grandes lideranças científicas para o Brasil. Os melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, também participou do encontro. Ela mencionou as mudanças no setor público brasileiro com investimentos para modernizar a gestão do país. Miriam Belchior destacou que as políticas públicas do governo estão integradas em busca da sustentabilidade como medida para combater as desigualdades sociais e a miséria. No início da década passada, o Brasil era a décima economia do mundo, mas também um dos países com pior distribuição de renda do planeta. Hoje somos a sétima economia, rumando para sermos a quinta, talvez a quarta. E ao mesmo tempo nós elevamos para a classe média quase 40 milhões de brasileiros. Então nós estamos crescendo sim, mas crescendo com redução de desigualdade que é fundamental. E esse resultado só foi possível pela opção da inclusão social como valor que orienta as ações governamentais.